E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer e sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso humilde canal. Hoje nós temos outra meta-análise, já faz um tempo, a última foi de Star Wars Rebellion. Estou fazendo uma a cada, sei lá, seis meses, que é bem lenta. Mas essa aqui é uma meta-análise que foi bastante pedida, de Mage Knight. E cara, esse é um jogo bastante único, um jogo bastante distinto, um jogo bastante diferente dentro da cosmo-existência dos board games. Porque ele é um jogo de aventura, dudes on a map, você vai ter um mapa, você vai se explorando. E ele é euro, cara, é um jogo euro, extremamente pesado, de ninguém menos do que o Vlada Shvatil, que é um dos designers euro de maior prominência atualmente. E se você caiu aqui pela primeira vez, você notou que o nome é um pouco diferente, né? Meta-análise. O que é uma meta-análise? O que é essa meta-análise? É uma análise que eu faço tomando como base outras análises. É basicamente um trabalho acadêmico, tá? Como a gente faz um artigo acadêmico, etc. Então o que eu faço? Eu vou pegar diversas reviews, eu pego mais de 20 reviews, eu leio todas, eu assisto todas. E com isso eu acabo montando uma lista de prós, contras, pontos passivos e controvérsias. E depois, baseado nisso, eu preencho 10 critérios a respeito do jogo e vou comentar sobre isso. E no final eu vou dar a minha opinião pessoal. Então vai ter muito, 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 muito conteúdo de diversos autores, o que o pessoal diz, o que a maioria diz. E pontos que são ali de contradição, etc. Então a gente vai começar sempre com uma overview do jogo, uma visão geral, né? Pra você ver como é que o jogo funciona, etc. Legal. E depois a gente vai cair nos prós, nos contras. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses artigos, dessas resenhas que eu uso aí pra fazer essa avaliação. E por que que eu faço isso? Eu antes fazia a minha própria análise, mas eu gosto de fazer minhas análises. Depois eu jogar o jogo à exaustão. E na verdade meu trabalho não é, não tem nada a ver com board games, etc. Então eu não tenho tanto tempo. Por exemplo, o Mage Knight é um jogo que eu joguei o quê? Umas 10 vezes. E eu não acho que jogar 10 vezes é o suficiente pra eu poder falar tudo que esse jogo tem. Pra eu poder ver todas as facetas desse jogo. Então eu prefiro fazer uma análise baseado assim na literatura. E baseado nisso eu posso tirar melhores conclusões de acordo com o que o pessoal fala. Ver o que eu concordo ou não e filtrar. E é isso daí. Então sem mais enrolações, antes de mais nada, deixa o joinha pra gente. Porque vocês estão vendo aí embaixo, cara. O vídeo é longo, deu um trabalhão da porra, muita pesquisa. Então você vai ajudar bastante o canal. Se você não é inscrito, gosta dessas análises, gosta de board games, gosta desses outros tipos de conteúdos, cara, se inscreve, você não vai se arrepender. Eu não costumo spamar a sua timeline do YouTube com bobeira. E é isso daí. Então sem mais enrolação, bora começar vendo o que o jogo se trata. E daí a gente partir então para essa análise. Mage Knight, publicado pela WizKids, é um jogo de tabuleiro complexo com elementos de construção de baralho e RPG, onde cada turno parece um quebra-cabeça cheio de desafios e escolhas significativas. O jogo acomoda de 1 a 4 jogadores com opções individuais, cooperativas e competitivas. Cada jogador jogará com um dos Mage Knights titulares, na tentativa de completar vários objetivos, conforme estabelecido pelos 11 cenários diferentes incluídos no jogo. O jogo é jogado em turnos ao longo de várias rodadas determinadas pelo cenário escolhido. Cada rodada é representada por um ciclo de dia e noite. O ciclo diurno e noturno não apenas acompanha as rodadas, mas tem um efeito profundo na maneira como o jogo é jogado. O ciclo de dia e noite não apenas determina o quão difícil é atravessar certos terrenos, mas também determina a eficácia de um feitiço lançado e também qual mana estará disponível para os jogadores. Cada jogador começa o jogo com um baralho de 16 cartas e um limite de mão de 5 cartas que representam tudo o que esse jogador pode fazer. Essas cartas ditam coisas como seu movimento, poder de ataque, capacidade de influenciar unidades para desjuntar a sua causa e a capacidade de absorver dano em combate. Cada carta tem um efeito primário, bem como um segundo efeito, mais poderoso, que pode ser acionado se o jogador pagar o preço em mana. Além disso, jogadores podem jogar cartas de lado, ignorando seu efeito, mas obtendo uma pequena quantidade de ataque, bloqueio, movimento ou influência. A capacidade de jogar qualquer carta de lado significa que os jogadores nunca ficam presos com cartas inúteis na mão. Os jogadores ganharão fama enquanto jogam e ganharão níveis como resultado. A fama pode ser conquistada de várias maneiras, incluindo, entre outros, ao derrotar monstros, explorar masmorras e ruínas antigas e controlar as fortificações, torres de magos e cidades. A medida que os jogadores ganham fama e aumentam de nível, os jogadores adicionam novas cartas de poder crescente aos seus decks. Os jogadores não apenas terão acesso a cartas que estão atualizações diretas para suas cartas iniciais, mas também poderão adicionar poderosas cartas de magia e artefatos raros em seus decks. Subir de nível também proporciona novas habilidades únicas, uma armadura mais forte e a capacidade de recrutar mais unidades. Além disso, subir de nível dá ao jogador um limite de mão maior. O sistema de fama e nivelamento adiciona uma sensação satisfatória de progressão ao jogo, pois os jogadores estão constantemente crescendo em poder. Um único jogo de Mage Knight verá jogadores explorando o campo, lutando contra monstros, visitando aldeias, recrutando unidades, atacando torres de magos, visitando e potencialmente queimando monastérios, visitando masmorras cheias de perigos, conquistando cidades e muito mais em busca para completar o cenário escolhido. A maioria dessas opções estará disponível para os jogadores imediatamente, desde o início do jogo. Cabe ao jogador descobrir a melhor forma de usar as cartas na mão e no baralho para enfrentar todos esses obstáculos e opções apresentadas a eles. A infinidade de opções e inúmeras maneiras pelas quais cada carta pode ser usada dá a cada turno de Mage Knight um quebra-cabeça de qualidade, pois o jogador deve determinar a melhor forma de usar os recursos à sua disposição. O combate é intrincado. A primeira parte do combate é ataque à distância, na qual você pode jogar cartas de alcance e de cerco para igualar ou exceder o valor da armadura inimiga. Se você conseguir, o combate termina. Do contrário, é hora do monstro atacar seu personagem. Você precisa jogar tanto os pontos de bloqueio quanto o valor de ataque do monstro. Caso contrário, você será ferido. Quantas feridas dependem do valor de ataque do monstro e do valor da armadura do herói. Você pega uma carta de ferida e reduz o valor do ataque pelo valor de armadura do seu herói. Não é zero? Pegue outra ferida e repita. Cartas de feridas diminuem suas opções, pois ocupam um dos cinco slots na mão. Para se livrar de feridas, você precisa descansar ou curar usando cartas, feitiços ou efeitos especiais. Os jogadores têm liberdade para escolher como abordar cada situação apresentada no jogo. Muitas das decisões que um jogador toma afetam diretamente a reputação do seu cavaleiro mago. Ter uma reputação positiva facilitará algumas coisas, como recrutar unidades e curar feridas em uma vila. Ter uma reputação negativa torna essas coisas mais difíceis. Os jogadores ganham reputação derrotando inimigos violentos espalhados nos vários tiles de mapa do jogo. Muitas ações ao longo do jogo fazem com que um jogador perca reputação, como assaltos a torres de magos e cidades, pilhar aldeias para aumentar o limite de mão ou até queimar um mosteiro para assumir o controle de um artefato antigo. Os jogadores precisarão decidir se o poder ganho vale a reputação negativa ou não. Mage Knight é um mash-up de jogo de tabuleiro, jogo de cartas, que coloca os jogadores no lugar de um dos Mage Knights titulares. Você não começa de baixo e avança em seu caminho, mas já começa poderoso e busca por ainda mais poder. O objetivo de sua missão pode ser qualquer coisa, conquistar cidades, defender uma cidade de um tirano violento, derrotar os chefes de facções opostas do mal, reunir peças de uma relíquia antiga. Mage Knight e as expansões têm uma variedade incrível de cenários, mas mesmo se você jogar o mesmo cenário de conquista mais básico, cada partida de Mage Knight será única, desafiadora, interessante e divertida. Então, antes de começar, propriamente dita review, e falando das principais reviews consideradas, só deixa eu dar um disclaimer aqui para vocês entenderem, ter uma ideia de como esse trabalho de pesquisa que eu faço nessa meta-análise é complicado. A primeira review que eu peguei, tinha uma lista de mais de 70 reviews no Board Game Geek, aí eu achei uma que pareceu interessante, né? Ela chamava assim, Por que Mage Knight é o melhor jogo solo de todos os tempos? Eu falei, legal, cara! Nossa, uma afirmação de impacto, uma afirmação bastante ousada. Vamos ver, né? Essa aqui parece ser muito legal. Aí o cara abre a review, primeira linha, falando assim, Olha, eu não tenho muita experiência com board games, então, por favor, não sejam tão críticos com a minha ingenuidade em algumas áreas. Mano, puta que pariu! Se você não tem experiência, como você pode afirmar que a porra do jogo é ou não o melhor de todos os tempos? Baseado no quê? Na meia dúzia de jogos que você jogou? Não dá, cara. Então, tipo, é bem complicado esse trabalho de pesquisa, filtrar o que faz sentido ou não, tentar identificar viés e a validade dos argumentos de quem faz a resenha, né? Enfim, vamos lá. Principais reviews consideradas. Thoughtful Gamer, ele fez uma review primariamente positiva, muito lúcida e com pontos críticos muito relevantes. TechRaptor faz uma review menor, mais explicativa, mas com alguns pontos bastante legais. O Aftermatch, o Fabrício, né? Ele faz uma introdução em vídeo sobre o jogo e justifica o porquê que ele gosta do jogo na forma de opinião e menos análise crítica. Daquelas análises bastante de coração que ele costuma fazer, né? Bastante o que ele sente durante o jogo. Isso é uma coisa muito legal. Direto ao ponto, o Alan, que é, na minha opinião, talvez o cara mais inteligente do cenário de produtores de vídeos sobre board games no Brasil, ele faz uma das suas reviews rápidas, mas super cheia de conteúdo e super positiva sobre o jogo. Partindo para as gringas, né? A Dice Tower, o Tom Vassell e o Sam Healy, eles fizeram essa review em 2012, logo depois do jogo ter sido lançado, e ela ainda é 100% válida atualmente, né? Ela é muito atual. E lá eles discutem pontos positivos e negativos no final, como eles costumam fazer. Muito legal. Shut Up and Seedown, como de costume, fizeram uma review muito bem-humorada, foco no que o jogo tem de negativo e uma análise crítica que fazem os olhos do tio aqui lacrimejarem de emoção, né? Eu adoro a review dos caras, porque eles pegam pesados. Fazem que nem eu, né? Eu gosto desses, mesmo jogos que eu adoro, eu costumo focar sem tentar pegar os positivos, mas o que o jogo tem de ruim também, fazer contrapontos. E eles fazem muito disso. Zato. Zato Games fez uma review bem ilustrada, cheia de exemplos e casos que acontecem durante as partidas, né? Eu recomendo bastante a review deles. Quarter to Three. Nunca tinha ouvido falar desses caras, mas eles fazem uma review ousada, de título 10 razões pela qual Nage Night é o pior board game de todos os tempos. Não preciso nem dizer que a maioria das reclamações deles entraram na sessão de controvérsias aqui da review. Opiniated Gamers faz uma review muito bacana, onde um grupo inteiro que jogou o jogo dá a sua opinião no final. Então você pega a visão de várias pessoas diferentes. Muito valioso para ver a reação dessas diversas pessoas com perfis distintos. Game Calls faz um bom apanhado das mecânicas básicas do jogo e alguns pontos críticos. Big Boss Battle fazem uma review bastante longa e completa, cheia de exemplos com fotos e descrições de situações de jogo, que eles utilizam para reforçar argumentos. Co-op Board Games faz um resumão de prós e contras. O Rado faz aquela review padrão dele, com gameplay e uma análise no final, sempre muito bem fundamentada e inteligente. Board Games 4K fazem um apanhado de regras e avalia se o jogo é ainda bom em 2019, detalhando o que eles gostam, o que eles não gostam, sempre apontando o dedo para a câmera, que eu acho bastante irritante. Drive Thru também faz uma visão geral e dá a sua opinião. E no Board Game Geek tem várias reviews, eu escolhi apenas as com mais likes e bem inscritas, porque existem tipo 70 reviews por lá, então não dá para ver tudo. Então, atrás do Board Game, tem o usuário IronDev, com 224 likes, ele escreveu não compre esse jogo C, onde ele faz um apanhado de 15 razões para você não comprar o jogo, todas relevantes e bem fundamentadas. John Sizemore, com 473 likes, ele escreveu uma aventura sem surpresas, uma review negativa de Mage Knight, The Board Game, que é uma review extremamente negativa, mas cheia de pontos brilhantes sobre o jogo, e eu mesmo, que adoro o jogo, concordo em gênero, número e grau com o que ele tem a dizer. Jess Dean, com 321 likes, escreveu uma aventura de construção de deck, com uma review bastante positiva. Mythologen, com 84 likes, escreveu a review mais recente, uma review de Mage Knight, para os hesitantes, onde ele rasga elogios, e uma análise crítica comparando Mage Knight com outros jogos do gênero. David Hassel, com 118 likes, escreveu Mage Knight, uma caixa de contradições, com pontos e contrapontos a favor e contra o jogo. E Vampire in a Box, com 61 likes, escreveu Mage Knight e minha jornada pessoal para entendê-lo. De um ponto de vista de alguém que não gostou do jogo inicialmente, mas anos depois acabou dando uma segunda chance ao jogo e agora Mage Knight é um dos seus favoritos. Então, pontos positivos, os pontos positivos. Lembrando que pontos positivos é o quê? Eu vou citar algumas reviews, e não é que só esses reviews acham esses positivos, mas é, por exemplo, eu peguei vários reviews, eu acho um ponto positivo em uma, e eu vejo se as outras contradizem ou não esse ponto positivo. Se for o caso de sim, então vai provavelmente nas contradições. Se for o caso de não, entra aqui na lista de positivos. Então vamos lá, Thoughtful Gamer, Opiniated Gamers, Radu, eles dizem que o jogo parece uma aventura selvagem ameritrash, mas que na verdade é um emaranhado impiedoso de mecânicas que transforma cada turno em um difícil e recompensador quebra-cabeças cheio de decisões importantes que vão impactar no desenrolar da partida. Co-op, board games e o drive-thru, eles enfatizam que a variabilidade e rejogabilidade do jogo, você tem layouts aleatórios de mundos, de mapas, um deck monstruoso de habilidades que em uma partida você não vai ver nem metade e o jogo joga de formas tão variadas e distintas que é impossível alcançar do jogo. Thoughtful Gamer, eles dizem que Mage Knight é como um deck builder em câmera lenta. Em jogos como Dominion ou Star Realms, você terá dúzias de turnos para comprar cartas e você vai reembaralhar seu deck diversas vezes. Em Mage Knight, no cenário mais longo, você vai reembaralhar seu deck seis vezes e nenhuma vez mais. Ainda o Thoughtful Gamer, embasado também pelo Shut Up and Sit Down, adquirir uma nova carta para se adicionar ao deck ocorre de forma muito diferenciada em Mage Knight. A sensação de importância do evento é muito maior por três razões. Primeiro, você coloca cartas recém adquiridas no topo do seu deck, não na pilha de descarte. Então você tem sempre a escolha entre escolher uma carta que vai te ajudar em longo prazo ou que vai te ajudar imediatamente no próximo turno. Segundo, você sabe exatamente quantas vezes você vai usar aquela carta durante o restante do jogo. E terceiro, cada carta é adquirida com muito esforço e apenas quando você sucede em fazer algo importante, como subir de nível, derrotar uma torre de magos ou vencer um desafio de tumbas perdidas, por exemplo. Ainda o Thoughtful Gamer, ele diz que existe sim um elemento de sorte no jogo. Por exemplo, precisar das cartas certas para poder chegar em determinado lugar, mas esse elemento de sorte é mitigado de duas formas. Primeiro, que no começo do round você escolhe uma dentre seis cartas que não apenas determinam a ordem de jogo, mas também te dão bônus importantes durante o jogo. Muitas dessas cartas vão te ajudar a se recuperar de uma mão fraca no início. E segundo, que cada carta pode ser jogada de lado para conferir uma ação básica, mover, atacar, bloquear ou influência. Então você nunca está travado em uma situação sem absolutamente nada para fazer. Agora vários mencionam, não é? Tófone Gamer, Tech Raptor, GameCalf, Board Game 4K, que o jogo é fantástico como um jogo solo. Muita, muita, muita gente fala que é um dos melhores jogos solos que existem. Dice Tower, Big Boss Battle e David Hassel diz que as regras são muito bem amarradas e uma vez que você se familiariza com elas, tudo faz sentido e o jogo se torna intuitivo, fluindo de maneira rápida e prazerosa. Ainda Dice Tower, Shut Up, Sit Down, Zato, Big Boss Battle e Co-op, Board Games, eles dizem que o jogo é caro, mas que ele traz muito valor, componente de qualidade, insert de qualidade, miniaturas pintadas. O Dice Tower, Big Boss Battle diz que o jogo funciona muito bem solo, mas ele é muito melhor quando jogado em grupo, pois mesmo competitivo ou cooperativo, porque o que os outros jogadores fazem acabam influenciando o que você faz. Logo, esse nível de interação adiciona ainda mais ao jogo. Ele é muito bom solo, indiscutivelmente, mas quando você tem coleguinha ali e tal, é muito melhor. Shut Up, esse Dão, Rado, David Hassel, eles dizem que o jogo é um jogo de design de mestre, simplesmente elegante, complexo, desafiador e recompensador, que é o tipo de jogo que você consegue montar a sua mão, jogar ela no turno, fazer as coisas e você fala, porra, mandei bem. Opiniated Gamers diz que Mage Knight é um monstro enorme e trôpego de um jogo que realmente não deveria funcionar, mas que de alguma forma funciona tão fluentemente quanto qualquer jogo temático. Graças à habilidade do Vlada Schwatel, todos os pequenos detalhes e regras que parecem mais... esses detalhes de regras, parecem mais fáceis de lembrar do que você imagina, porque elas têm uma base temática e uma elegância que se tornou a marca registrada do Vlada. Game Call, Shut Up and Sit Down, Dice Tower, Co-op, Board Games e David Hassel. Eles concordam que o jogo traz muito conteúdo com muita rejogabilidade. Você pode jogar o jogo de novo e de novo e de novo antes de cansar. O Rado aponta que uma das coisas mais legais sobre o jogo é que, dado a sua complexidade e profundidade, é normal você estar no meio de uma ação e perceber que você calculou algo mal e não dá para atingir o resultado esperado. Então, por exemplo, no meio de um combate, você percebe que você não consegue matar o inimigo. Mas aí o jogo te fornece um mecanismo brilhante. Você pode desfazer seu turno completamente desde que você não tenha revelado alguma informação nova, como por exemplo, revelar a ficha de novos inimigos. E isso é bom, pois apesar de adicionar tempo de jogo, te dá uma confiança para experimentar e aliviar frustrações que de outra forma seriam comuns. 4Games4K, DriveThru e ItemDev eles concordam que o jogo tem um feeling épico de fantasia, ele é grandioso. É o tipo de jogo-evento que você vai planejar jogar, marcar um dia e jogar só ele naquele disc, divertir pra caralho. O DriveThru disc em MateNight, você joga o jogo e o jogo nunca te joga, o que significa que você está no controle o tempo todo. Isso também é muito legal. John Sizemore levanta aqui a mecânica de feridas é muito elegante e interessante, cartas de ferida ocupam a sua mão, especialmente diminuindo quantas cartas úteis você pode ter. Você pode descansar no turno para descartar essas cartas ou encontrar algum efeito para descartá-las em seu baralho permanente. Então isso adiciona bastante ao jogo. vamos então aos pontos negativos de MateNight. Então Topful Gamer, Co-op, Board Game, Shut Up and Sit Down, Mythologen, descrevem que apesar das mecânicas base serem simples, o jogo é cheio de minúcias. Cada tipo de inimigo vem com a sua própria ficha de referência que explica suas habilidades, recompensas e outras condições aplicáveis. Talvez você esteja explorando uma tumba e regras noturnas se aplicam ou talvez você queira recrutar unidades em um monastério, mas apenas unidades que possuem um símbolo compatível com o monastério. Está combatendo em uma estrutura? Não esqueça que os inimigos são fortificados. Então tem muito detalhezinho. Topful Gamer ainda diz que, ainda sobre minúcias, né? Considere simplesmente o combate que segue o formato de um conjunto simples de regras com uma tonelada de extras. Mais ou menos assim que funciona. Quando você luta com uma criatura, há uma fase inicial de ataque à distância. O monstro ataca, você pode bloquear e então pode atacar o monstro com ataques normais. É uma estrutura limpa, mas há todos os tipos de fatores a serem considerados. Monstros podem ser fortificados, o que significa que ataques à distância não vão funcionar na fase de ataque à distância, mas ataques de cerco funcionam. Eles podem ter ataques elementais como gelo ou fogo que são bloqueados ineficientes pelas formas normais de bloqueio, mas podem ser bloqueados eficientemente pelo bloqueio do tipo de oponente. Da mesma forma, eles podem ser resistentes a certos tipos de ataques. Talvez eles sejam brutais, o que significa que aplicam o dobro do número de feridas, ou talvez sejam rápidos, o que significa que exigem o dobro da quantidade de bloqueio para se opor a eles. Isso não é nem metade. toda essa lista imensa de poderes e habilidades, claro, é descrita em uma ficha pouco maior que uma moeda, usando símbolos minúsculos. Então, é muita minúcia, é muita coisinha para você lembrar e da forma que ele interfere com todo o turno do combate. Topful Gamer, John Sizemore, David Hassel, criticam duramente o livro de regras e isso eu, particularmente, endosso. Eles dizem que o livro de regras pode ser um fator negativo decisivo se o jogo não fosse surpreendente no final. A maioria das informações não são difíceis de lembrar, portanto, depois de passar pela curva de aprendizado inicial, fica muito mais fácil reproduzir. Também fica mais fácil ensinar. Agora, como o núcleo do jogo segue mecanismos bastante diretos, você pode ensinar os conceitos básicos e explicar apenas as partes complicadas quando seus companheiros precisam conhecê-las. Isso é endossado por várias outras reviews, incluindo Co-op Board Games, mas a questão é que o manual de regras é ruim. Ele é escrito de uma maneira muito diferente, mesmo que ele tenha um livrinho de walkthrough. O problema é que ele tem um livro guia e ele tem um livro de referência e o que está no um não está no outro. Então, quando você tem que fazer referência, você vai no de referência e não tem as coisas, você tem que procurar no outro. É uma bosta. TechRaptor diz que o jogo tem uma curva de aprendizado muito íngreme, endossado por vários outros, incluindo Shut Up, Sit Down, Die, Starboard, Games4K, Mythology e Iron Dev. Ele até acha os manuais de instruções bem escritos, o que é argumentável. Mas daí dizem que esperam que as pessoas o leiam pelo menos três ou quatro vezes antes de você ter uma noção completa das mecânicas e das opções disponíveis. E isso, para mim, indica que o manual é mal escrito, mas vá do lado. Eles continuam dizendo que o jogo é muito complexo e eles não recomendam a novatos em jogos de tabuleiro de forma alguma. O Shut Up e Sit Down define o jogo como uma torre de legislações, de tão grandes e complexas que as regras são. E por muitas vezes, até você se familiarizar com as regras, descobrir como resolver uma situação pode ser uma cruzada de frustração, atravessando o manual e coletando informações, board game geek, internet, por aí vai. Zato, Iron Dev, David Hassel concordam o que é com a questão das regras convolutas e complexas. Thoughtful Gamer, Zato, A Quarter to Three, Opiniated Gamer, Board Games 4K. Eles dizem que tempo é outro fator negativo do jogo. O setup leva facilmente 15 a 20 minutos ou mais e o jogo vai demorar horas e horas, particularmente nos cenários completos, com 6 rounds. Mano, é... Pode ser parar a tarde inteira e fácil. Quarter to Three, agora, eles vão além, né? Isso é endossado pelo Opiniated Gamers e com o Board Games. Eles dizem que o jogo não é apenas demorado, mas ele é lento. Você se desenvolve de forma lenta, você ganha novas habilidades e poderes de forma lenta. O único round pode levar uma hora e mesmo quem ama o jogo, normalmente recomendo jogá-lo com dois players, no máximo no pau da viola, três, porque a coisa é muito, muito lenta. E o Quarter to Three, ele chega a crux do problema, né? E nisso eu concordo. O jogo requer um planejamento meticuloso das suas ações, mas pra isso você precisa saber suas cartas e você só sabe suas cartas no seu próprio turno. Então não dá pra você pensar com muita antecedência. Tudo é feito turno a turno, o que causa indecisão e planejamento ad hoc, de forma que você precisa prestar atenção no adversário ou você planeja sua rodada, você pode fazer um ou outro. E se você escolher prestar atenção no adversário, você vai ter que planejar no seu próprio turno, que em turno vai fazer com que a partida se arraste por mais e mais tempo. Quarter to Three e John Sizemore, eles apontam para a falta de temática. Em um jogo você vai jogar por exemplo com um lagarto verde de asas. Você sabe que ele é o carinha verde alado porque ele usa uma miniatura verde que tem asas. Em outro jogo você vai jogar com uma mina de roupa de spandex que parece que cobra caro. E tirando um bonequinho de plástico que representa os dois personagens, a única coisa que diferencia os personagens é uma única carta ou duas com a expansão. Se você tem a versão multimate vão ser duas cartas e algumas habilidades secundárias. Quando você sobe de nível, os personagens pegam habilidades dentre as mesmas opções. Então um lagarto voador super poderoso pode ter as mesmas opções de desenvolvimento da dita trabalhadora da noite. As asas meramente decorativas. Ser um lagarto não significa nada. E aí do quarter do tree que continua os monstros é a mesma coisa. Cada monstro não passa de uma coleção de stats de estatísticas que pouco ou nada se relacionam com o que o monstro realmente representa. Então as magias representam poderes maravilhosos fodões mas no fim tudo é apenas um monte de texto espremido em uma carta. Não tem um feeling de realmente você está soltando uma bola de fogo ou se estou enfrentando um walk ou um kobold. Qual que é a diferença? Nenhuma. É só um número. Hado Hado Drive-Thru Iron Dev Eles dizem que o jogo é longo e pesado. A mulher do Hado inclusive no fim das contas concluiu eu nunca trabalhei tão duro para conseguir dar dois passos e isso não é para todo mundo. Se seu negócio não são jogos pesados então Mage Knight não é para você. Board Games 4K Iron Dev Levanta que você precisa de uma mesa grande pois ele requer um espaço gigantesco de jogo. Jogar na mesinha de centro da sala sem chance. Ainda o Iron Dev John Sizemore Jesse Dean apontam para o Downtime especialmente se você jogar com três ou quatro jogadores. Existe um Downtime considerável para bem ou para mal todo turno é um quebra-cabeças o que significa que mesmo alguém experiente vai parar e ponderar suas opções. Às vezes você cometerá um erro no seu plano provavelmente isso vai acontecer a cada rodada em seus primeiros jogos. O jogador anuncia o que quer fazer começa a apresentar as cartas e logo no final ele percebe que já usou sua única mana da fonte ou que a mana que ele precisava era vermelha e não verde ou que ele também precisava de uma mana negra para alimentar seu feitiço ou uma série de outros pequenos erros que podem inviabilizar uma longa série de cartas jogadas. Aí rebobine, se arrependa, planeje novamente enquanto todo mundo espera. Se um jogador sofre de paralisia de análise esquece ele vai traçar todo o plano e vai perceber que poderia ter salvo uma ferida adicionando seu cartão de bloqueio em vez de seu cartão de ataque. Isso significa que ele tem que fazer tudo de forma diferente agora portanto espere apenas um minuto peraí peraí sabe aquele negócio dá um minutinho aí e ele pode ser capaz de eliminar de ficar ali né então ele pode ser capaz de eliminá-lo usando ataques à distância e esquecer toda a fase de bloqueio vamos ver ah sim não 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 dá ele teve que pegar a segunda mana da fonte mas tem que haver uma maneira e se ele jogasse o mana draw primeiro em vez de jogar pra aumentar você entendeu o jogo tem tantas possibilidades pra você tentar resolver aquele problema de forma ótima que quem tem paralisia de análise vai travar vai travar continuando o John Sizemore levanta que o fato do deck não poder ser reembaralhado durante um turno uma rodada é o reembaralhado do deck causa um efeito que apesar de estratégico indiscutivelmente estratégico é anticlimático já que você tem que racionar as cartas que você usa e as cartas adquiridas nos últimos turnos serão usadas somente uma única vez sem contar que existe a chance de você sacar uma das suas cartas mais poderosas com uma mão de bosta ainda o John Sizemore diz que a sua posição no mapa dita o que você precisa fazer mas a sua mão de cartas dita o que você pode fazer de fato e essa mão de cartas é aleatória então no começo do jogo por exemplo onde você precisa mover para explorar e chegar a lugares você pode começar o jogo com 5 cartas de ataque o que significa que seu turno é praticamente perdido e em turnos futuros essas cartas de ataque vão te fazer falta falando então agora dos neutros tá Dice Tower Dice Tower John Sizemore Iron Death Jesse Dean eles mencionam que o deck building do jogo é somente uma mecânica e não o jogo em si então se você quer Midnight porque você ama deck buildings dá um passo atrás e veja se o restante do que ele oferecer te agrada porque o deck building é só uma mecânica e não é o feijão com arroz do jogo Shut Up and Sit Down define o jogo como a gamer's game ou um jogo para jogadores em suma é um jogo para jogadores hardcore confortáveis com quebra-cabeças e regras complexas e minuciosas não é um jogo que você vai botar na mesa para jogar com a tia ou que você vai trazer aqueles amigos que quer tomar uma cerveja e dar risada não é um jogo para isso John Sizemore ele aponta que vários pontos negativos levantados são minimizados com experiência se você insistir por 8 ou 10 partidas o jogo tende a ser muito mais proveitoso em todos os sentidos então é aquele jogo que quase um gosto adquirido não é aquele negócio de vinho acho que pouquíssima gente que gosta de vinho quando era mais jovem experimentou e falou nossa cara que delícia não é aquele negócio mas você vai tomando você vai tomando você vai vendo vai percebendo as nuances da coisa e você fala pô o negócio é bom controvérsias e contradições então no aftermatch o Fabrício disse que não curtiu muito o modo cooperativo do jogo que é até onde minha pesquisa levantou o modo mais comum e um dos mais aclamados do jogo o pessoal adora jogar o jogo cooperativo quarter to three John Sizemore aponta que o jogo é cruel com relação a tempo e o fator mais decisivo e frustrante é o quanto de tempo você ainda tem e isso é controverso né eles alegam que é um ciclo vicioso em maximizar a eficiência e isso é acentuado pois você está com frequência em uma posição onde você tem a mão perfeita para combater o inimigo mas não tem maneiras de chegar até o dito inimigo então suas opções são ruins e frustrantes então aí você tem seu poderoso mago do lado de fora do castelo armado até os dentes mas sem conseguir entrar e isso é especialmente ruim porque no fundo o jogo é uma corrida para vencer antes do tempo acabar o Opinionated Gamers Opinionated Gamers ele levanta que adorou o fator de corrida contra o tempo e da competição que isso gera então um falou essa corrida contra o tempo é ruim por causa da aleatoriedade das cartas etc e o outro já fala não cara essa corrida contra o tempo é uma maravilha porque isso adiciona tensão ao jogo Board Games 4K eles dizem que não recomendo o jogo para mais de dois jogadores por conta do tempo ele diz que o jogo é essencialmente um jogo solo e que você não deve comprá-lo pelo fator multiplayer mano e aqui é controvérsia porque eu acho que aí tu falou merda bicho vai jogar uno porra o jogo o jogo é muito bom pelo menos com dois multiplayer com dois é maravilhoso é fantástico não vai ter tanto downtime e é o que o Tom Vasco levantou cara a interação entre jogadores não precisa nem ser no modo competitivo mesmo no cooperativo é tão grande faz tanta diferença que a coisa é muito mais legal e é isso daí então vamos para os dez critérios in a nutshell pra quem não sabe os dez critérios era faz mais dinheiro que eu não faço a minha série de análises aqui sempre muito completas onde eu analiso dez critérios diferentes e eu comento sobre cada um deles com relação ao jogo eu meio que parei e acabei trocando os dez critérios pela meta-análise porque eu só gosto de fazer dez critérios quando eu joguei o jogo a exaustão pra eu saber vamos dizer assim tudo a respeito do jogo e mesmo assim eu acho que quando eu pego opinião de outros de outras resenhas e cruzo as informações e daí eu acabo dando a minha junto acho que acaba sendo mais valioso quase como um trabalho acadêmico eu consigo cruzar essas informações e acaba sendo mais valioso então eu vou fazer aqui rapidinho esses dez critérios que eu costumo analisar e abordar eles um a um comentando então vamos começar lá qualidade dos componentes com relação aos componentes vamos falar algo importante aqui sobre qualidade dos componentes a versão definitiva a versão definitiva nessa daqui a Ultimate ela vem com um insert que é uma bosta eu mesmo joguei fora eu joguei fora o meu eu joguei fora e arrumei uma solução alternativa pra colocar os componentes dentro da caixa por quê? vem o insert cabe tudo extremamente mal organizado espaço mal aproveitado e os tokens etc se você colocar nos negócios e você virar a caixa vai cair tudo então é horrível dito isso o restante dos componentes é muito muito bom cardboard grosso miniaturas legais caixa de boa qualidade enfim tudo muito bom a arte do jogo é muito legal diversas cartas contém ilustrações únicas e todas muito temáticas então também muito bom e quantidade muita quantidade uma coisa que sempre me chamou a atenção é como você tem um deck de habilidades pra comprar cartas as habilidades avançadas que é inúmeras vezes maior do que ele precisava ser então jogar duas três quatro partidas você dificilmente verá as mesmas habilidades disponíveis e os tiles de exploração também vem em grande número então é um luxo regras e mecânicas com relação a dificuldade pra ensinar o jogo é bastante difícil de ensinar e muito minucioso existem muitos detalhes e especialmente tentar ensinar os modificadores de combate é uma tarefa bastante árdua frequência de erros por conta disso os erros acontecem com uma frequência incrível não somente erros de regras mas erros de cálculo pois você provavelmente não percebeu algo cometeu uma ação e depois descobriu que não poderia ter cometido ela e isso é tão acentuado que o jogo tem regras embutidas pra lidar com situações e permitir que você desfaça rebobine o seu turno clareza do manual apesar do manual ser bastante completo e todas as informações estão lá o manual é convoluto e tem uma organização péssima sem ilustrações sem exemplos e isso causa bastante confusão com relação a integração do tema não dá pra negar a existência da temática a existência do tema você olha pra mesa e você vê um mundo colorido cheio de lugares interessantes miniaturas pelo mapa cartas com ilustrações belíssimas tudo isso ajuda a trazer o tema à vida mas a integração do tema acaba aí no fundo o jogo é um euro e como tal mecânicas e regras tem precedência no design de forma que essas não fazem grande sentido temático porém entretanto contudo todavia em se tratando do espectro de jogos euro porque aí que tá pra quem vem de sword and sorcery descent dungeon saga e tantos outros jogos amerithrash fortemente temáticos Star Wars Rebellion Imperial Assault Mansions of Madness enfim pra quem vende esses jogos a temática é fraca e pouco integrada mas o jogo é um euro pra quem vende Terra Mística Catan Carcassonne Terra Forma em Mars Power Grid Wingspun Mano o Mage Knight transborda jorra explode de tema então é uma questão de perspectiva e muita gente que joga Mage Knight não gosta de jogos amerithrash então na cosmovisão dessas pessoas em comparação com o euro típico o jogo é tema em cima de tema enquanto o jogador amerithrash vai se questionar porra porque o lagarto tem asa e não voa Estratégia mano aqui o barato é louco e lembrando que essa aqui é a sessão com a minha opinião é o caso clássico do parece que sim mas não veja bem deixa eu explicar antes de eu ser apedrejado o jogo ele passa a impressão de ser extremamente tático a cada rodada você tem um quebra-cabeça tático pra resolver e resolver esse quebra-cabeça é extremamente prazeroso é gostoso demais você se sente realizado ao mover seu personagem em explorar aquela dungeon ganhando um merecido artefato por exemplo agora e eu sei que eu vou levar pedrada aqui me diga uma coisa montar um quebra-cabeça um quebra-cabeça de 5 mil peças é uma atividade tática? não resolver um quebra-cabeça não é tático o que é tática? tática é um plano uma metodologia pra se atingir um objetivo tática envolve liberdade de escolha pra solucionar o problema da melhor maneira possível geralmente quando o espaço de soluções é desconhecido e a solução ótima é indefinida inexistente ou impossível de se identificar a curto prazo agora vamos falar de Mage Knight você tem realmente liberdade de escolha ou é uma ilusão? pensa bem no fundo não existem múltiplos caminhos pra vitória você não tem o luxo de escolher entre usar uma bola de fogo ou uma espadada visitar uma dungeon ou uma torre de magos as escolhas que o jogo te dá geralmente se dão em termos de que habilidades ou as séculas você vai adquirir raramente você vai ter alguma escolha com relação às suas ações isso porque você tem que maximizar sua eficiência turno a turno e você não pode se desviar disso e salvo em raros casos em cada rodada você tem uma jogada ótima uma jogada que maximiza sua eficiência e seu papel como jogador é encontrar essa jogada você não tem a liberdade pra fazer o que você quiser você não tem a liberdade pra fazer o que você acha legal ou tentar algo diferente você tem que ser o mais eficiente possível o tempo todo a não ser é claro que você não queira vencer que você não esteja jogando pra vencer e dá pra ser flexível e ser o mais eficiente ao mesmo tempo você consegue ser flexível e ser eficiente não porque a eficiência depende da sua posição no mapa e do seu conjunto de cartas fatores fora do seu controle o que fazer onde ir e como aproveitar seu turno é dependente de você decodificar sua mão da forma mais eficiente possível então por isso eu não considero que o jogo seja tão tático por exemplo você tem no Mythic Battles Pantheon que você tem o mapa você tem suas unidades e você pode tentar atacar bolar diversas táticas pra resolver o problema aqui não aqui você tem um quebra-cabeça e o seu objetivo é conseguir montar esse quebra-cabeça da melhor forma possível mas a solução ótima é basicamente só uma raramente você vai ter duas ou três então por exemplo um exemplo dentro do jogo você pode ter uma torre de mago perto de você que você vai conseguir vencer e você tem ali mais pra frente um castelo que você vai ter que esperar outro turno a escolha é meio simples você vai ter que ir pra torre de mago se você inventar de ir pro castelo provavelmente você vai acabar você vai estar desperdiçando oportunidades então o jogo ele se resolve em volta de você identificar a oportunidade e resolver da melhor forma possível e não bolar táticas e estratégias diferentes pra conseguir vencer o cenário isso não significa que o jogo não seja mentalmente difícil mentalmente exaustivo porque ele é encontrar essa solução ótima é um quebra-cabeça muito difícil e de novo extremamente recompensador com relação a profundidade o jogo se desenvolve aumentando a complexidade e a dificuldade com certeza no fim do jogo os inimigos são muito poderosos e as cartas extras novas habilidades unidades tudo aumenta a grandiosidade a complexidade e a dificuldade do jogo mas com isso aumenta-se também o nível tático nível do quebra-cabeça tático e claro a emoção e recompensas o desenvolvimento é gradual e natural ele sim ele é bastante gradual e natural já que subir de nível acontece de forma lenta e você pouco a pouco adquire novos itens habilidades e artefatos adicionando novos elementos de maneira bem progressiva e é legal porque não parece que você evoluiu tanto mas quando você olha pra trás alguns níveis e percebe que agora você consegue atropelar monstros que no começo do jogo você sofria isso gera uma sensação muito bacana especialmente quando você vai invadir uma cidade que você vai ter 2, 3 monstros de uma vez só e de repente você vê que você dá conta de 2 ou 3 numa única rodada e você fala porra antes eu tava sofrendo pra matar um desses caras agora eu dou conta de vários deles e você não percebe que você ficou tão forte assim com relação a consequência das ações a curto e longo prazo esse é outro ponto que dá muita profundidade ao jogo de fato toda ação é importante absolutamente tudo que você faz tem peso e medida desde a escolha das cartas a serem utilizadas a se poupar onde explorar entrar onde combater que cartas utilizar como você vai combater tudo vai ter um peso tudo vai ter uma reação e tudo tem consequência isso é uma das características mais marcantes e que agrada tanta gente em Main Night Interação de jogadores isso aqui é bem legal que esse é um ponto interessante existe conflito e colaboração direta? independe existem modos de jogo onde o conflito direto é possível com regras exclusivas e específicas pra conflito entre players e existem cenários cooperativos onde você tem que trabalhar juntos pra vencer com regras específicas para se conquistar uma cidade com parceiros por exemplo e mesmo sem interação direta recursos são compartilhados e escassos somente um de vocês pode conquistar a torre de mago somente um de vocês pode pegar a recompensa daquela dungeon quem chega primeiro? o pool de novas habilidades é compartilhado o pool de mana é compartilhado então aquela carta legal que seria perfeita pra você também pode ser perfeita pro colega e aí? então tem esse negócio de recursos compartilhados e essa interação nesse nível então na contramão dos jogos euros Mage Knight transborda de interação entre jogadores e eu acho que isso é uma das coisas que o tornam tão interessante e tão populares porque ele reúne esses elementos que são raros no gênero euro e os combina de forma elegante de forma bastante elegante e aí que tá jogo euro não costuma ser rico em mecânica em temática etc mas isso não significa que os jogadores de euro não gostam disso e você vai ter jogos como Scythe e Mage Knight que são jogos altíssimos em termos de ranking muito bem vistos que conseguem integrar bem essas duas coisas e daí eles explodem e Mage Knight é um desses casos rejogabilidade o jogo ele vem com 10 formas diferentes de se jogar o jogo habilidades que você não vai conseguir esgotar a versão definitiva vem com uma caralhada de heróis habilidades enfim tem muita coisa e muitas formas de se jogar o jogo e sem contar que mesmo se você jogar o jogo o mesmo jogo o mesmo tipo de jogo 10 vezes nenhuma partida vai ser idêntica toda vez vai ser absurdamente diferente com escolhas completamente distintas o jogo é realmente uma primazia no que diz respeito a rejogabilidade e sorte aqui é outro ponto passivo o jogo ele contém um pouco de elementos de sorte principalmente no começo que pode atrapalhar se você for dado uma mão bunda de cartas no começo vai ser difícil se recuperar mas mais do que isso cada nova mão você é dependente de sacar cartas e se suas melhores cartas de ataque saem quando você não precisa delas você meio que se fodeu no geral você ainda pode prevalecer mas se considerarmos em âmbito competitivo esse desequilíbrio pode ser uma diferença entre vitória e derrota o que em um jogo tão dependente de habilidade como esse acaba não sendo tão legal dito isso o nível de sorte contido no jogo é infinitamente menor do que qualquer outro jogo do estilo tipo World of Warcraft Runebound Dungeon of the Generates ou qualquer outro jogo de aventura Mary Trash ele simplesmente não é uma Mary Trash e por definição tem uma baixíssima dependência de sorte originalidade como original é o jogo mano o jogo é único principalmente quando ele foi lançado hoje temos outros jogos que se espelham nele por exemplo Myth Gloomhaven esses são mais Dungeon Crawlers e o Mage Knight você pode argumentar que ele é mais um Adventure mas em termos de jogo de aventura ele ainda é mesmo anos depois do lançamento extremamente único extremamente balanceado extremamente elegante existe algo parecido no mercado como eu disse ele ainda é único em termos de jogos de aventura episódico euro pesado e elegante não só isso ele é extremamente bem executado então ele é um jogo extremamente atual ainda em 2019 emoção ele contém sim uma dose de emoção cavalar de emoção apesar de ser um euro veja bem ele é um euro com muita 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 emoção mas é algo diferente a emoção vem da satisfação de você resolver o quebra-cabeça que você tem em mãos e a execução de como as regras funcionam e o balanço da dificuldade é algo genial o desafio em cada rodada é grande o suficiente para você obter aquele sentimento de satisfação com frequência ao completar um turno mas ele não é tão difícil a ponto de te frustrar e eu acho que esse é o balanço mais perfeito que tem eu nunca vi isso em outro jogo é muito difícil você terminar um turno e estar frustrado por conta do que você fez e acho que a chave para esse fenômeno é o fato da solução ótima porque lembra eu bati nessa tecla várias vezes o jogo não é tão tático porque você tem que encontrar aquela solução ótima dado o seu espaço de opções que você tem mas a solução ótima ela é desconhecida e ela não é óbvia se você achou uma solução que parece ser boa e você fez lá um monte de ação você não sabe se ela foi ótima ou não dificilmente você vai sair do turno com aquele gostinho de hum eu acho que eu podia ter feito melhor então mesmo que você não tenha feito melhor que você poderia fazer você provavelmente não vai perceber e isso não vai te frustrar então nesse ponto o Maze Knight é um jogo ímpar então vamos terminar com a minha opinião e sim a seção dos 10 critérios tem algumas coisas da minha opinião mas é mais fundamentado em assim vamos lá os 10 critérios na nutshell como é que eu faço eu pego todas as informações dos outros das outras análises junto com as minhas informações e vou preenchendo cada um daqueles critérios então tudo aquilo que eu falei na questão dos 10 critérios é fundamentado não contradizendo muito o que o pessoal falou com exceção talvez a questão da tática e estratégia apesar que por mais surpreendente que pareça eu não vi ninguém falando que o Maze Knight é um jogo extremamente tático mas de novo prestando atenção no que significa tática e pra mim talvez seja uma surpresa porque quando eu comecei a fazer esse estudo de análise eu tinha na cabeça que o Maze Knight é super estratégico e tático na verdade não ele é um quebra-cabeças ele é um jogo de otimização mas isso não significa necessariamente tática e estratégica o que é o critério em si e vamos lá na minha opinião uma das coisas mais incríveis de Maze Knight é a sensação de sandbox e antes de mais nada eu adoro o Maze Knight é um dos meus favoritos aquela caixa ali nunca vou vender então você começa o jogo ali a questão de sandbox você começa o jogo ali jogado no mundo e você vai explorar fazendo o que quiser até aqueles rounds finais onde você vai enfim enfrentar a cidade super poderosa até lá você está completamente livre sem linhas e orientações para seguir você faz o que quiser quando quiser onde quiser isso é algo incomum em board games e na minha leitura uma das razões pelo sucesso do jogo e sim você não tem tanta liberdade se você estiver jogando num âmbito mais competitivo mas eu gosto de jogar bastante cooperativo e mesmo quase que esquecendo assim colocando de lado a questão dos pontos para depois competir é mais tipo ah vamos jogar e se divertir então ele funciona muito bem dessa forma uma coisa que o Alan do direto ao ponto e o pessoal do Big Boss Battle também falou e eu particularmente tomo com uma ressalva ele disse que o Maze Knight é o jogo ideal se você gosta de RPG e subir de nível e desenvolver personagem repito ele disse que o Maze Knight é o jogo ideal se você gosta de RPG subir de nível e desenvolver personagem agora deixa eu ilustrar para vocês eu joguei World of Warcraft deve estar ali não sei se dá para vocês verem The Board Game com o pessoal que amou o jogo e eu cito esse jogo porque o World of Warcraft é quase uma versão americana de Maze Knight você tem um mapa grande você vai matar monstros você vai cumprir quests você vai subir de nível você vai visitar dungeon você vai se desenvolver e no fim você vai batalhar com um grande vilão só que ao contrário de Maze Knight World of Warcraft é 100% ameritrash é dado é sorte é o escambal World of Warcraft também leva facilmente 5 horas e também tem um conjunto de regras bastante complicado então é por isso que eu estou usando ele como parâmetro quando esse mesmo pessoal que jogou o World of Warcraft e adorou o World of Warcraft jogou Maze Knight eles se dedicaram eles tiveram minha ajuda com as regras mas no fim das contas eles simplesmente não gostaram todos eles fãs de RPG fãs de jogos que você sobe de nível fãs de Diablo etc eles simplesmente não gostaram e aí é o seguinte eu entendo que o cenário de board games no Brasil é primariamente euro você vê as listas do BGG você vê as discussões na ludopédia você vê a maioria dos vídeos da galera o hype dos canais maiores é euro a maioria é euro 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 mas fora do Brasil os jogos ameritrash são muito mais fortes do que no Brasil não vou dizer que são mais fortes que eu mas são ali comparáveis compartilhem principalmente nos Estados Unidos e eu posso dizer com categoria que se você é um fã exclusivo de euro que você não é fã de euro e tem muita gente que é fã de ameritrash não é fã de euro não gosta de euro você não vai gostar de Mage Knight mesmo se você gostar de subir de nível mesmo se você gostar de RPG você não vai gostar de Mage Knight se você não gosta de jogo euro simples assim mesmo que e é que você gosta de diabo você gosta de RPG se seu negócio não for um quebra-cabeça tático de mecânicas euro você não vai gostar e ao contrário do que algumas análises dizem Mage Knight não é pra todo mundo ele é um jogo que se compara a euros pesada é um jogo que se compara a vinhos é um jogo que se compara a power grid é um jogo que vai te fritar miolo então se isso não for o que você gosta se você não gostar de ficar 4 horas sentado numa mesa quebrando cabeça você não vai gostar de Mage Knight tá então toma cuidado com isso toma cuidado de novo outro ponto jogar um euro se você for o jogador que no final conquistou a última e mais difícil cidade então você passou lá 6 horas jogando jogo você chegou na última cidade você arrebentou você arrebentou você arrebentou você conquistou a cidade num ataque alucinado tudo ou nada você foi lá bambum venceu você combateu até a morte pegou um monte de ferida de ferida mas foi o vencedor provavelmente você não vai ser o vencedor do jogo isso porque quem vence o jogo não é quem conquista a cidade mas faz mais pontos e os pontos são obtidos por meio de uma miríade de fatores e ter cartas de feridas no baralho conta pesadamente de forma negativa sendo então um contra-incentivo claro para o combate então enquanto você estava lá fazendo tudo para conquistar a cidade que é o seu objetivo principal você acabou levando muitas feridas e com isso perderam pontos enquanto isso seu coleguinha o adversário estava ali fazendo uma coisinha que ia colar pegando uma artefatinha ali e tal e chegou nos pontos ele tem o triplo de pontos que você porque ele não tomou tanto risco e não conquistou a cidade mas também não pegou a ferida ele ganha então tenha isso em mente o jogo é um euro algumas reviews negativas que eu vi com relação a Mage Knight se dão pelo mesmo motivo das reviews negativas de Scythe Mage Knight parece um jogo Ameritrash tem dado tem miniatura tem o mapa mas ele é um euro e quando você espera o nível temático de imersão de jogos Ameritrash ele deixa a desejar é aquilo para a galera do euro puro ele é o jogo mais temático que eles já jogaram na vida para a galera do Ameritrash o nível temático de integração do tema é ok ok para fraco e se essa galera vê o jogo na mesa e espera um Ameritrash e acaba encontrando um euro isso vai gerar frustrações então por isso que é importante você ver análise você ver gameplay você saber onde você está enfiando a cara antes de enfiar o fato outra coisa é o fato do deck você tem o seu deck de ações ele não poder ser reembaralhado causa um efeito que apesar de estratégico é anticlimático primeiro porque você tem que racionar o uso de cartas a fim de não acabar tão cedo e argumentavelmente isso é uma das coisas mais legais de domínio ou thunderstone por exemplo maximizar sua mão de cartas partir para um overkill então por exemplo você tem um monstrinho ali e você fala não cara eu preciso de 5 para matar esse monstro mas eu consigo dar 30 com as cartas você vai lá aqui não você fala vou ter que guardar as cartas aqui as cartas é um recurso escasso e segundo rodada final você compra uma nova habilidade fodástica que pode usar somente uma vez ah e a grande chance de você ter uma mão de bosta junto com aquela carta é isso tipo você pegou aquela na última rodada você pegou nossa cara essa carta maravilhosa foi para o top do deck aí você pega a mão ou nas palavras aquela habilidade tesão que você pegou você não vai usar e daí você está com aquela habilidade amiguinho você gasta ela para ganhar mais um de movimento e é um abraço só em outra partida de Mage Knight porque essa carta você não vai ver de novo e eu entendo que isso adiciona mais estratégia mais opções deixa o jogo mais tenso mas de novo é anticlimático o pessoal do Shut Up and Sit Down ele define muito bem esse jogo eles dão uma definição muito legal eles dizem que é um jogo tão peculiar e único que é difícil demais recomendar ou não o jogo mas no final das contas eu não preciso recomendar o jogo o pessoal que está em casa assistindo esse vídeo ele vai ou estar olhando aterrorizado para a tela ou vai estar de pau duro em todo caso você vai saber se o jogo é para você ou não se você assistiu essa review e você está puta merda cara não é para você e se você assistiu essa review e fala cara que massa já sabe é para você outra coisa importante que eu já falei análises parálises paralisia de análise que é um problema seríssimo do jogo se você tem um amigo que trava na hora de tomar decisão esquece não ponha o jogo não ponha o jogo na mesa de novo outra coisa muitas das reviews negativas acompanham comentários de pessoas apontando que grande parte da insatisfação com o jogo decorre de expectativas e eu concordo com essa é uma avaliação justa muita discussão ocorre sobre quais expectativas são razoáveis e até que ponto o jogo deve ser responsabilizado por não atender as expectativas por isso é importante você pesquisar e entender do que o jogo se trata antes de adquiri-lo e entender o que o jogo é não é e o que parece ser eu acho que o mais importante você vê dúzias de reviews e principalmente as em português do pessoal rasgando elogio rasga elogio rasga elogio dizendo que se você não gosta de Mage Knight você é um estranho que você precisa dar uma chance ao jogo se você não gostou é porque você não deu chance de verdade meu amigo vou te falar eu particularmente adoro o jogo é um dos meus favoritos dito isso não tem nada de errado em não gostar de Mage Knight ele é um euro pesado e por conta disso eu ficaria surpreso se a maioria da galera de fato gostar dele sim existem muitos fãs mas não se sinta o patinho feio se ele não te agradar se você assistiu a gameplay viu reviews e não se convenceu então muito provavelmente ele não é pra você e esse papo de toda coleção que se preza tem que ter Mage Knight cara é uma bobagem sem tamanho é uma falácia é até feio falar isso a coleção é sua a coleção é sua e ela tem que agradar a você e seu grupo eu encontrei contrapontos e reviews negativas o suficiente pra poder afirmar com certeza que se você não gosta do jogo você tá longe de ser único tá longe de ser o patinho feio tá longe de ser o cara estranho cara você tem todo o direito do mundo de não gostar de Mage Knight e não se sentir mal por conta disso só porque a maioria dos canais de review falam que é a melhor coisa desde pão de forno cara isso não faz sentido a expressão que eles tem aqui nas gringas eles falam best thing since sliced bread que significa melhor coisa desde pão de forno que não faz o melhor sentido mas é a melhor coisa do mundo não faz sentido e pra terminar dito isso eu Dr. Gamer recomendo o jogo absolutamente se você gosta de jogo de fantasia e quebra-cabeça intrincados se você gosta de jogos que existem que exigem concentração absoluta se você gosta de jogos que demoram uma tarde inteira mano o jogo é foda agora se você quer um jogo pra dar risada matar os orcs roubar seus equipamentos e tomar uma cerveja com os amigos se você quer um jogo que você vai mais leve que você vai rolar unsada aí você vai lá fazer alguma coisa e vai voltar e vai continuar jogando Mage Knight não é seu jogo e é isso daí então galera essa review fica por aqui eu espero de coração que vocês tenham gostado comentários deixa aí concorda escreve aí embaixo não concorda escreve aí embaixo falei merda escreve aí embaixo deixa aí sua opinião deixa aí seus comentários como vocês viram é um trabalho gigantesco de pesquisa então dá um trabalhão da porra fazer isso então por favor deixa o joinha pra gente isso ajuda bastante o canal se não é inscrito gosta desse conteúdo se inscreve você vai estar ajudando bastante a gente e dá uma olhada na nossa outra série de vídeos que é o guio do Dungeon Crawler que a gente tá foda cara tá foda logo vamos estar no episódio 10 que vai ser especial então é isso daí então vou ficando por aqui fica aí pra vocês aquele abraço e até a próxima irmão